Hoje, segunda-feira, dia 8 de abril, abrindo a semana, nós temos o eclipse solar a 19 graus de Ares. É um eclipse de lua nova com uma concentração de planetas no signo de Ares. Temos ali o Mercúrio em posição retrógrada em Ares, a 24 de Ares, o grau do eclipse Sol-Lua em conjunção a 19 graus de Ares, Nó do Norte 15 graus de Ares, Vênus mais baixinho assim no grau 4 de Ares, mais baixinho em graus. E uma conjunção assim próxima, acirrada, entre Marte e Saturno. Isso faz parte da configuração do desenho desse eclipse. Então, como se trata de um eclipse solar que ocorre na lua nova, o que acontece no eclipse solar? O destaque, a força, vão para situações, figuras, relacionamentos do passado. Situações que antes, anteriormente, já nos deram conforto, que funcionaram muito bem para a gente lá no passado, elas tendem a ser buscadas para servirem de referência, de reflexão, de ponto de partida. A gente não avança, a gente é quem recua, olha para trás e vê o que funcionou, o que deu certo, como é que eu fiz naquela outra situação. E repetir, essa é uma energia de revival. É comum ressurgirem, voltarem, antigos relacionamentos, emoções, ideias, planos. Agora, devemos ter muito cuidado para não recairmos em comportamentos, em condicionamentos, em sentimentos que nos custaram muito a superar. Cuidado com as recaídas. Agora, importante essa observação aqui, essa leitura que eu vou fazer desse eclipse solar acontecendo no grau 19 de Ares, com uma concentração de planetas no signo de Ares. Com esse ciclo, então, acontecendo em Ares, com uma concentração de planetas nesse signo, na esteira desse fenômeno, aqui que está a interpretação audaciosa. Podemos esperar que o impulso, as forças guerreiras sejam eclipsadas. Tipo, um cessar-fogo caberia aqui. Outro ponto bem importante para se observar, como se trata de um eclipse solar, de lua nova, e a lua nova está associada a inícios, ponto de partida, e a começos, e no signo de Ares, igualmente associado a fagulhas, centelhas, que nos fazem dar início às coisas. E os eclipses têm esse efeito de ocultação, desaparecimento, esmaecimento. Podemos esperar começos difíceis, enfraquecidos. Agora, para saber mais sobre este eclipse, especificamente, e todos os eclipses de 2024, eu preparei um aulão para vocês só sobre esse fenômeno. Os eclipses de 2024. Ali você vai saber como eles podem afetar, se manifestar em sua vida. Vale a pena. Para saber mais, veja aqui na legenda como é que você acessa o conteúdo desse aulão. Lembrando aqui, que é sempre sobre o grau do planeta, ou do ponto, ou da casa do seu mapa natal, grau do eclipse tocar, é que você vai sentir as manifestações, dos efeitos realmente significativos, importantes do eclipse. Portanto, vale a pena acompanhar o aulão com o seu mapa natal em mãos. Se você ainda não tem o seu mapa natal, vai lá no site marçamartos.com e calcule gratuitamente o seu mapa natal. Então, agora a gente vai escrever um pouco o mapa desse eclipse de 8 de abril, calculado para Brasília. Como é que está rolando esse mapa para nós aqui? Primeiro, como eu já tinha anunciado para vocês, informado para vocês, esse eclipse acontece com uma grande concentração no signo de Ares, na esteira desse eclipse. Então, aquilo que, em princípio, se manifestaria por conta da energia do signo de Ares, na linha da predisposição para maior conflitos, agressividade, e querer resolver as coisas na base da demonstração de força, na base do grito, na base do individualismo, na base do que eu quero assim, do eu primeiro, primeiro o meu, ou do ímpeto para conquistas, inclusive territorial, no ímpeto de avançar e não negociar para bater adversários, essa seria a predisposição. Mas como se trata de um eclipse, e é o sol que está eclipsado aqui, nesse momento, sob esse eclipse, a gente pode dizer que esse ímpeto de vencer a guerra, dominar o discurso, o narrativo, vão estar eclipsados, vão estar sem força. Portanto, não vai dar muito certo esse grito de guerra, essa mão pesada, para conseguir as coisas, como eu falei, na base da força, ou do o meu primeiro, e o resto é que se exploda. Isso aí vai dar uma recuada de força, porque está sob a mira de um eclipse, que tem essa energia de esmaecer, enfraquecer, desmaiar. Ali é o significado de eclipse, a tradução do eclipse é desmaio. Ok? Mas vamos lá. Além disso, essa constelação de planetas, nos cindiares, está paralisada, porque o seu regente, Marte, está numa estreita conjunção com Saturno. Isso significa que, mesmo que eu queira avançar, eu encontro tantos obstáculos, tantos atrasos, tantos impedimentos, que eu acabo que não saio muito do lugar, e acabo conseguindo conquistas muito reduzidas, para não dizer frustrantes. A combinação Saturno-Marte é uma combinação de frustração. Eu ponho uma energia, eu ponho uma coisa, e não levo. Não rola. Isso significa que temos menos lenha disponível para se pôr na fogueira, ou menos munição para o nosso arsenal. As conquistas são árduas, duras, de todas as ordens, e custam muito mais esforço e tempo do que a energia ariana aprecia. Fora isso, temos Mercúrio Retrógrado encostado, coladinho, no grau dessa Lua Nova, no grau desse eclipse. Portanto, se aproximando, andando para trás, Mercúrio Retrógrado, para tocar o grau do eclipse. E isso quer dizer que essa energia do Mercúrio Retrógrado traz muitos assuntos de volta para serem repassados, revisados, discutidos. Ou seja, questões importantes não estão encerradas. Nem para mim, nem para você. Fora isso, no mapa do eclipse calculado para o Brasil, o grau do eclipse se encontra, junto com esse super elenco ariano, se encontra posicionado na casa 8 desse mapa. Como o eclipse também tem um lado, um efeito de intensificar, ou até mesmo transbordar, ok? A gente vai ver que assuntos associados à casa 8 podem ter uma manifestação intensificada, podem aumentar o seu nível de expressão. Por exemplo, déficit fiscal, endividamento, taxa de juros, reforma tributária, arrecadação, impostos, atratividade para investimentos, estão sob a regência desse eclipse. Melhor estar fora da mira dele, e fora da sombra das dívidas, para não entrar no vermelho. Obrigado. 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 Obrigado.